Moça, me espere amanhã, levo meu coração, pronto pra te entregar. Moça, moça, eu te prometo, eu me viro do avesso, só pra te abraçar. Moça, sei que já não é pura, teu passado é tão forte, pode até machucar. Moça, dobre as mangas do tempo, jogue o teu sentimento todo em minhas mãos. Eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor, de amor me perder. Eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor, de amor me perder. Moça, sei que já não é pura, teu passado é tão forte, pode até machucar. Moça, dobre as mangas do tempo, jogue o teu sentimento todo em minhas mãos. Eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor, de amor me perder. Eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor, de amor me perder. Eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor, de amor me perder. Eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor, de amor me perder. Eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Obrigado.